A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegaram! Quando a gente chegou já estava aquele climão e a gente não sabia exatamente se a mensagem tinha sido passada igual pra gente, pra eles. Rapidinho, a mensagem que chegou aqui pra vocês, todo mundo está ciente, vocês votaram pra eliminar alguém, foi isso? Eu tinha que votar, cada um levantava um cartão e falava o porquê. Vocês puderam combinar a voto? Não, cada um votou. O Bruno foi eliminado. Eu dou muito valor pras minhas amizades, então pra mim foi realmente, é um espaço que não vai ser preenchido. Tá, vocês querem falar quem votou em quem? Acho que é da hora, né? A galera que saiu tava se achando. Ao melhor! Mas a galera que ficou na casa votou. Faz comentários extremamente machistas. E o Brunão, ó! A gente tem que saber ganhar e tem que saber perder. Não se deve comemorar antes da hora. Principalmente porque logo mais tem um novo ex estourando por aí. Tá, vocês querem falar quem votou em quem? Acho que é da hora, né? Eu falei, pô, eu vou votar do Gui pelo fato de, mano, às vezes eu acho que ele tá muito fora. Se eu entendi da pergunta do tablet, quem estava entregue é o jogo. Eu acho que a Tati tá bem mais entregue do que ele. O meu foi um voto desfaliatório, só que eu só tirei o André Dadis. Ele tirou o nome da Gabi e ele sorteou e tirou o nome. Ele nem olhou, ele olhou na hora. Ah, eu tenho meus motivos particulares que eu já conversei com ele. E quem me incomoda eu vou botar pra jogo. O Brunão me incomodava, sim. Ele estava me irritando, sim. A voz dele tava me enjoando, estava. Tá, quem votou em mim? Você votou em mim? Foi, a Gabi é minha ex, os três moleques eu gostei, você já participou. Por que você votou em mim, Léo? Mesma coisa. É, eu acho muito hipócrita das pessoas falarem, ah, vamos tirar a Tati porque ela tá aqui pela segunda vez. Se eu tô aqui pela segunda vez, é porque eu mereci estar aqui pela segunda vez. E aí galera, gostou? Acha da hora? Dá o like, deixa o like, se inscreve e fica ligado que tem que ter novidade aqui no canal da MTV.